Aqui na Samuel Veículos é assim, você escolhe tudo num único lugar. Quer comprar semi-novo, 0KM, importados de alto luxo, temos tudo isso pra te oferecer. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Commander, essa aqui é uma Limit Diesel maravilhosa 2022. Esse carro numa super promoção, baixo KM, PVA quitado, 2, 3, 5, 990. É a diesel, ninguém tem nesse preço pra você. Agora vamos falar aqui de alto luxo. BMW X4 2022 com apenas 8.000 KM. Esse é o nosso negócio, semi-novo, com cara de novo. 0KM, temos também, ó. Esse aqui, cinza granite, é o Commander Overland Flex, 254, 990. Vai levar também com o PVA quitado. Voltando novamente pros alto luxo. Range Rover, essa aqui é uma Velar 2021 com apenas 20.000 KM. Voltando pra 0KM, você tá vendo quanta opção você encontra aqui na Samuel? Compass Longitude Flex, esse aqui é 0KM. Vou fazer uma super promoção nesse carro. É 2023, você vai levar pro apenas 1.79, 990. Eu te desafio, ninguém tem nesse preço. Agora vamos olhar isso aqui, ó. BMW X4 2019. Essa aqui anunciamos a semana passada, o cliente viu, veio pra cá, já fechou o negócio. É uma 2019 com 22.000 KM. O cliente gostou e já levou. Agora na sua tela, Mercedes. Essa aqui é uma A200 top de linha, maravilhosa, com apenas 30.000 KM, revisões todas em concessionária. Super promoção nesse carro, 219, 990. Você vai encontrar no site por 225 a 230. Aqui, 219, 990. Detalhe, IPVA quitado. Agora pra fechar com chave de ouro, essa é a promoção do mês de março. Você que vai comprar o seu carro com a gente aqui, presta atenção. Vai poder pagar o teu financiamento com uma carência de 90 dias. Ou seja, vai comprar em março e começar a pagar a primeira parcela só em junho. Samuel Veículos. A gente sempre tem coisas boas pra te surpreender. Eu te desafio. Vem pra Samuel Veículos que com certeza aqui dá negócio. Vem. Vem.